Estou bem, graças a Deus. O problema que eu tive no início dessa semana foi ainda em função da facada que eu recebi em 2018. A questão de aderência. Eu travo o intestino e a gente dificilmente deixa de realizar uma cirurgia. Mas graças a Deus não foi preciso. Estou louco para voltar para trabalhar, rever os amigos, voltar para o seio da família e realmente botar o Brasil para andar. E isso é que todos nós queremos. Essa sua passagem hoje no Missão Velha, um município modesto do nosso querido Senhorá, vai ser marcante para todos os habitantes daí. E quero repetir, fiquei muito feliz em ter tomado refrigerante no bar do Bençada quando o nosso helicóptero parou aí, retornando para o aeroporto. Então já fizeram o levantamento, o bar do Bençada, até uma dedicatória lá dizendo que o presidente passou por aqui. Estou muito feliz com isso aí. E essa agência vai ajudar a impulsionar a economia do município. Então a Caixa Econômica fazendo história, essa instituição que é centenária. Pedrado Pedro Guimarães, servidores, amigos de Missão Velha, um grande abraço a todos vocês e até uma nova oportunidade, se Deus quiser.